Olá, galera! Tá no ar o Performance SA, o programa de entrevistas com empresários executivos que tem a performance no sangue. Mas antes a gente tem que agradecer o Acordo Certo, que é o patrocinador oficial do programa. Eles que são uma empresa que negocia dívidas dos mais de 63 milhões de brasileiros endividados. É muita gente. É uma loucura. E eles ajudam nessa negociação, eles não compram sua dívida, nada. Eles só intermediam na negociação com uma pessoa que você está endividado e te ajudam a resolver o seu problema através do seu CPF. Do meu lado, Paulo Kakinov, amigo, esportista, executivo da Gol, presidente da Gol Linhas Aéreas e um cara de altíssima performance. Já quero começar aqui. Que a gente vive um caos, por causa da pandemia, um caos do turismo, um caos do transporte aéreo, todo mundo em casa, ninguém usando avião. O que está te dando mais resiliência e mais performance, por consequência? É o esporte que está te trazendo essa casca, porque o Kaki, para quem não sabe, é ciclista, mas corredor também. O que está te ajudando mais? É o ciclismo, ali que você está no Romeiros, no quebra-saia ali, né? No tira-saia. Pensando no teu dia de executivo a resolver pepino, ou é a bagunça do setor aéreo que te ajuda no ciclismo? Obrigado pelo convite. É muito bacana fazer esse papo aqui, literalmente porque é um papo, é um papo de amigo, então muito legal. Quando a pandemia começou, eu acabei indo mais para mountain bike, que eu adoro, aliás, gosto até mais do que road, porque era o lugar que você podia ir sem muito risco, porque naquela fase, compreensivamente naquela fase do ciclismo, sair na rua, fazer esporte, era corretamente condenável. Pô, no meio do mato, você sozinho não tinha muito problema, né? Então, foi um período onde a preocupação em gerar condições para ter resiliência para o que seria a travessia de um deserto, acabou, de certa forma, orientando o que viria a ser a minha vida nos 18 meses que se sucederam, né? Após o início da pandemia, ali no comecinho de março. Eu tenho repetido essa questão do deserto porque foi uma frase que surgiu de uma maneira improvisada. de um ano, umas três semanas antes da pandemia começar, quando nós nos reunimos lá na Gol, os diretores, né? Sem nunca saber quando seria o primeiro caso, mas a gente tinha a convicção de que isso... Chegaria. Vocês sabiam disso? Por um aprendizado quase que inevitável. Falando na minha perspectiva pessoal, ali em dezembro de 2019, quando... final de novembro, começo de dezembro, quando veio a notícia de um vírus transmissível pelo ar, uma síndrome respiratória na China, eu confesso que eu li aquilo como foi gripe suína, gripe aviária, alguma coisa, olha, é ruim, mas está ali mais ou menos circunscrita na matemática da geografia. Quando chegou Itália, Espanha, sempre a final de 2019, aquelas cenas terríveis, né? Ficou ruim. Ficou muito ruim. O efeito econômico ali foi de paralisação total, especialmente no setor aéreo. Aquele foi o primeiro momento onde uma luz amarela acendeu, para mim, pelo menos, e para a maior parte do grupo, porque a aviação é muito ligada globalmente. A gente falava com as empresas parceiras de lá e os caras falaram, meu, parou. A lógica ali óbvia era, se o vírus cruzasse o Atlântico, não teria por que pensar que não chegaria no Brasil. Em fevereiro, Estados Unidos, especialmente Nova York, eclodiu, né? Aí foi quando a gente se reuniu e falou, meu, vai começar aqui em algum momento. E usamos essa figura da travessia do deserto, de uma ordem improvisada, porque no deserto você não tem auxílio nenhum, né? Você não tem posto de gasolina, não tem... Água. Água, não tem... Aliás, a nossa água, a liquidez, era o que a gente tinha ali preservado até então. E vocês tinham liquidez ali? Tínhamos liquidez. Tinha caixa? Tinha, tinha. A gente olhou para aquilo e falou, cara, isso é o que está no cantil, e esse cantil vai ter que durar. A travessia de um deserto que nós não sabíamos nem qual era a extensão, nem a temperatura que a gente ia enfrentar. Se naquele momento falasse que ia ser de 18 meses... Vocês imaginavam isso? Não. Jamais. Eu pensava, sei lá, três meses, seis meses, né? Vamos prender a respiração e sair do outro lado. E aí, quando... foi muito rápida, né? Aquela migração da negação da maior parte das pessoas de que viria para cá até o momento onde tudo parou, onde realmente as medidas sanitárias foram ali mais rigorosas, de distanciamento, né? As ruas pareciam... o ensaio sobre a cegueira, né? Você olhava e não tinha ninguém. Foi muito assustador. Muito. Congonhas vazias, os parques fechados, tudo... Isso que a gente fazia em casa, a gente ficou em casa, obviamente. Eu, minha mulher e meu filho, a gente ia à noite e saía para dar um rolê. Tipo, seis da tarde, vamos dar um rolê na cidade que não tem ninguém. É o caos no São Paulo. É um caos. Aliás, assim, é uma dessas coisas prosaicas da pandemia. Quem viveu essas cenas, essas imagens, né? Foi uma experiência surreal e que, se Deus quiser, não vai se repetir, né? Porque você chegará a andar nas ruas, né? Vem da Paulista. Ninguém. Três da tarde, uma terça-feira, não ia andar no meio, nada acontecendo. Então, nesse momento, onde tudo estava muito confuso, muito esquisito, nós nos vimos ali como um grupo de executivos, como são as outras empresas aéreas, como é o setor de saúde, como foi a infraestrutura, entendendo que não existia outra alternativa senão fazer com que o setor, especialmente a empresa, continuasse funcionar. Não era uma hipótese, para tudo, vamos esperar o que vai acontecer. O setor transporta, é infraestrutura básica, é o setor que transporta profissionais e insumos para o Brasil funcionar. Quantos profissionais se transportavam em fevereiro, março, antes da pandemia e em junho, quando estava no marro da pandemia? Profissionais ou clientes? Não, clientes. Clientes. A gente, em março, performávamos 800 voos por dia, mais ou menos 90 a 100 mil clientes sendo transportados. Por dia? Por dia. Isso era março. Abril, 50 voos por dia. De 800 para 50. Para 50 voos por dia, isso em matéria de três semanas. E os voos com baixíssima ocupação, porque as pessoas... Não podiam sair de casa. Não podiam sair de casa. Basicamente voltando, era a gente voltando para os seus lares, quem estava trabalhando em lugares remotos, ou os profissionais de infraestrutura, de saúde, de segurança pública, que nunca pararam de voar. Então, o volume de passageiros caiu para 5 mil dias. 5 mil dias? É. Que louco aqui. É, era aí. Eu acho que a palavra é essa. Era uma situação como foi para todos nós. Parou totalmente. Parou. A gente só manteve a malha operando por esse senso realmente de serviço essencial. Do contrário, especialmente do ponto de vista econômico, não fazia nenhum sentido voar nada. E aonde você deixa 800 aeronaves paradas? Cara, isso foi um desafio para todo mundo. A gente teve... Onde estaciona isso? Nós usamos muito os pátios, obviamente, dos primeiros aeroportos, mas especialmente bases aéreas. A Força Aérea Brasileira teve um papel fundamental de apoio às companhias durante a pandemia como um todo. Em duas dimensões. Nessa dimensão, eu diria, de logística, que é muito ampla para todas as coisas, autorização de voos especiais, as operações de repatriação que foram feitas pelas companhias aéreas, e também do ponto de vista econômico, porque a Força Aérea Brasileira, através de uma divisão chamada NECER, ela faz todo o serviço de controle de tráfego aéreo. E, aliás, faz muito bem. Ao contrário do que as pessoas superficialmente inferem que serviços públicos têm um nível de qualidade forçosamente inferior a serviços privados, tenho que dizer que aqui no Brasil o sistema de controle de tráfego aéreo é excelente e muito bem performado justamente pela Força Aérea Brasileira, através do DECER. O DECER, obviamente, tem que ser remunerado por isso, faz parte das taxas que o setor aéreo paga, taxa de navegação, e durante esse período nós não pagamos. Nós fizemos uma repatuação de longo prazo junto com o DECER, que foi o principal auxílio econômico. Porque não teve um auxílio formal do governo. Não teve, não houve. E o que era completamente justificável de existir entre os 20 maiores mercados mundiais de aviação, o Brasil é o quinto, sexto maior mercado doméstico, praticamente em 17 teve algum tipo de auxílio governamental. O Brasil foi um dos poucos que não concederam esse auxílio na forma de linha de crédito. Mas também é compreensível que não tenha acontecido. Quando você olha as outras necessidades, a situação fiscal do Brasil, naquele momento, que se agravou na pandemia, faz muito sentido que os recursos privilegieiem outros segmentos da sociedade. Obviamente, quem está passando fome, que não tinha auxílio absolutamente nenhum. Então, ainda que fizesse sentido, é compreensível que não tivesse acontecido. Mas a gente não sabia, por exemplo, naquela altura, é possível sobreviver a essa travessia com o que a gente tem de liquidez nesse momento? E aí, logo em seguida, fizemos um pacto que se mostrou talvez a coisa mais acertada que a companhia fez, foi de não reduzir o quadro de pessoal. Vocês não demitiram ninguém. E viemos a ser a única companhia aérea da América Latina que não fez nenhuma redução de quadro de pessoal. Isso teve uma contrapartida, porque eu não tenho outra palavra para dizer, se não emocionante. Fizemos uma votação na época propondo para as pessoas a manutenção do emprego em troca da redução de salário. De 50% da média da empresa, para os executivos, uma redução de 70%, num acordo que tem validade até esse mês de dezembro. Estou falando agora de maio do ano passado. Agora, dezembro, agora. Exato. Falei de maio do ano passado. Então, esse compromisso de estabilidade, de manutenção e preservação, 98% das pessoas afirmaram isso. Nossa, que incrível. Muito legal. Muito legal. A redução dos colaboradores. Porque, na verdade, ninguém sabia o quanto ia durar. É, o que viria. Você fazia uma redução salarial de quase dois anos? Pois é, sem saber se ia durar seis meses ou um ano e meio. Na prática, durou. Agora, a gente pode dizer que começamos a sair do principal efeito nocivo para o setor aéreo durante a pandemia, que era a falta de demanda. A demanda está se recuperando em uma velocidade muito boa, especialmente no mercado doméstico. Mas, naquele momento, ninguém sabia de absolutamente nada. E eu lia... Quantos funcionários são? Desculpa te interromper, mas... 14 mil. 14 mil. 14 mil. Praticamente os 14 mil aceitaram. A gente tinha... Quando começou a pandemia, tinha 15 mil. Só que você tem um ternóvrio natural. As pessoas que se mudam, saem para outro. A gente, evidentemente, não fez nenhuma reposição do ternóvrio, mas também não fez nenhuma redução do quadro de pessoal. E isso tudo, para mim, está associado ao aspecto, acho que mais relevante, como legado da pandemia para todo mundo. A gente começou a falar de legado e de preparação. A nossa lá foi, vamos nos cuidar realmente uns dos outros. Eu divido a sala com os vice-presidentes da companhia e a gente, durante a pandemia inteira, acho que ficamos no máximo três semanas sem nos cuidar. E a gente entrou nesse modo realmente de nos cuidar, desde alimentação, sono, exercício e aí, na perspectiva pessoal, mais bike, mais corrida, tudo aquilo que dava para fazer de uma forma segura, alimentação e sono. Esse combo, ele se mostrou completamente indispensável para enfrentar o que viria a ser o maior desafio da nossa vida profissional e, consequentemente, da pessoal. Esporte, sono, alimentação. Família, cara. Eu estou com filhos pequenos. E a pandemia, acho que nessa configuração, para esse grupo de crianças pequenas, ainda que foi um desafio literalmente físico, as pessoas ficarem convivendo ali, 24 horas juntas, em espaços limitados, sem escola, sem parte, sem alternativa e com crianças pequenas que têm uma energia inesgotável. É difícil você gastar isso num ambiente ali fechado. Por outro lado, você também é pai, os nossos filhos têm idades parecidas. O cara não tem nada mais revigorante, mais energizante do que você poder, numa fase tão desafiadora como essa, ter esse oásis que é a sua própria casa, chegar e estar com aqueles serzinhos que nem fazem a menor ideia do que está acontecendo no resto do planeta e com um sorriso. Então, acho que eu colocaria esse quarto item. Para mim, foi fundamental. Eu te falo isso porque eu acabei de escrever um livro, e é onde eu falo de performance, e a minha tese do livro diz que para que a gente tenha performance, precisa de cinco pilares. Que eu apelidei de mesa mais família. Mesa de M de mindfulness, de meditação, esporte, S de sono, A de alimentação, mais família, barra amigos, que é o que você estava falando agora. Não sabia dessa coisa? E aí, eu vou fazer uma conexão, vou ajustar o que eu falei para o mesa mais família. O mindfulness, para mim, tem uma correlação direta com o esporte. Exato. Exatamente. Eu não sou o cara... Porque é o mindfulness ativo. Exato. Eu não sou o cara da meditação, mas o meu transe está no modo ali, atividade, o mais intensivo da minha perspectiva, eu estou com 47 anos, o que eu possa fazer. Isso me leva para o mais próximo da meditação que eu posso inferir, uma vez que nunca fui praticante de yoga, por exemplo. Mas a família, aí teve uma quebra, porque essa família estendida, que é composta pelos amigos, isso foi punk também. A ausência desse convívio foi um negócio complicado. Caqui, qual o aprendizado, o setor altamente impactado, muita resiliência para passar por esse deserto sozinho, está passando. Mas, para você, qual foi o grande aprendizado para o ser humano, Paulo Kachinowski? Eu quero falar dois. Um, foi uma constatação de uma coisa que eu achava meio que romântica. Aliás, uma visão romantizada da resiliência humana. A Gol tem um CFO muito conhecido justamente pelo sangue laranja. O Richard Larkin, um cara que defende a companhia, é bem conhecido no mercado justamente por essa tenacidade que o cara tem. E ele, sempre, né, e essa que eu falava, a visão até então romantizada, repetia o mantra dos Navy Seals, que você quando acha que está esgotado, você tem 30% ou mais, né. E, pô, cara, a gente, com a experiência de esporte e tal, as provas um pouquinho mais pesadas, que você chega perto de falar, estou exausto. Eu nunca cheguei nesse ponto de falar, estou exausto e sequer imaginar, ah, não, não, eu tenho mais 30% de se apertar. Eu nunca tive essa sensação. Exausto, exausto, eu estava cansado. E, cara, a gente, o primeiro aprendizado foi esse mesmo, porque no meio do desertão mesmo, você olhar para o lado, depois de 10, 11 meses, som na cabeça, aridez, sede, tensão. Você chegou nos 30%? Cara, a gente, todo mundo ali tirou nos 30% a mais, no mínimo. Muito louco. Realmente, são duas coisas sobre o aprendizado, né, pra mim, nessa, brinco com você, que nessa filosofia de botequim, né, completamente empírico. Mas, realmente, quando você, o que você classifica hoje como seus limites visíveis, em situações extremas, cara, ele está, com certeza, aquém, eu não sei, precisar, 20, 30, talvez 50% do que é o limite real. Porque a gente foi testado em todas essas dimensões. E agora no esporte, você vai usar os 30% que você conheceu, que você não conhecia? Mentalmente, você está mais pronto para fazer uma prova de pedal? Eu acho que já é, cara, eu acho que já é assim, sabe? Esse legado já está um pouco lá, porque é como se tudo na vida tivesse ficado, a régua tivesse mudado. É. Nem tudo é tão sacrificante como me parecia ser, o nível de sacrifício, a régua do que é sacrifício, muda. É, porque, cara, tentando descrever sem dramatizar. Você pensa num negócio, né, que tem uma receita de 15 bilhões de reais num ano. 15 bilhões de reais, que é a receita da Gol. Da Gol. Era a receita da Gol. Exato. E um negócio, estou falando aqui grandes números, é grosso modo, né, de 13,5, 14 bilhões de custos totais. Sendo que metade disso também é, grosso modo, custos fixos e a outra metade variável. Quer dizer, 1 bilhão de 200 de margem. Cara, você tem, que foi o ano de 2019, de margem operacional. Depois dessa margem operacional, você vai tirar todas as suas obrigações financeiras, amortizações, juros e tal. Mas vamos falar da operação, né? Quando você pensa nesses números e olha o que aconteceu entre abril de 2020 e abril de 2021, ou seja, um ano, né? Essa receita, que tipicamente seria de 15 bilhões, caiu para patamar de 3,5, 4. Meu Deus do céu. Se você tem metade daquilo era custo fixo, né? E a empresa, evidente, muitos sacrifícios foram feitos para que o custo fixo... Todos os stakeholders da Gol, todos, acionista, controlador, cliente, fornecedor, colaborador, todos, concederam uma dose significativa de contribuição em muitos perto do sacrifício. Você imagina o colaborador lá da companhia, durante um ano, com 50% do salário. A pessoa que viajava a trabalho e não parou de viajar na pandemia e viu a malha reduzir de uma forma, que antes ele tinha um voo direto de Fortaleza para Brasília, agora a gente precisava sair de Fortaleza e vir para o Rio de Janeiro para subir para Brasília. Ganhando metade. Ganhando metade, cara. Tudo isso impactou o controlador, os outros acionistas, né? Que tinham que dobrar a aposta. Normalmente o cara investe, dizendo assim, vou colocar a grana mediante um business plan. Durante a maior parte desse tempo, a pergunta é qual é o business plan? Eu não sei, qual é a premissa que você vai adotar? Ninguém não tem estudo no mundo aqui, né? Não tem. Não tem referência no mundo. Então, você se imagine como executivo, no C-level da companhia, tendo essa responsabilidade de conduzir ou influenciar muito a empresa e não tem visibilidade nenhuma. Então, num paralelo, aqueles momentos que você faz um cálculo mental na tua cabeça, quanto você tem de reserva de energia, quanto falta para a prova, qual é o fim da prova, qual é o teu estado, espírito... Você chegou no limite? Nesse período... Ou tinha reserva? Cara, eu acho que eu cheguei no limite. Algum momento você falou, não vou aguentar? Acho que pelo menos duas ocasiões, eu acho que sim, foram duas semanas bem pontuais, porque essa combinação de você ter o desafio e não ter o descanso, não poder ter o descanso, que é algo análogo às provas de endurance de mais longa distância, não tem pausa, não tem break. Não. E é isso que te leva realmente para o limite. Pô, quanta gente que a gente vê super treinada, atletas incríveis que têm muita reserva de energia, mas no planejamento daquele dia as coisas não acontecem como deveria e realmente se o cara tivesse essa pausa ou esse meia hora de descanso, ele voltaria voando. Não dá. E o que é pior? A falta de expectativa, porque você está numa prova, uma maratona, uma prova de ciclismo, um let-up, você sabe, são 180K, eu estou nos 150, falta 30. Na pandemia não tinha expectativa, não faltava 30, não sei. Talvez isso mais... Com certeza o pior era a falta de... Expectativa. Total. A Gol, quando a pandemia veio, eu estou completando o ano que vem, 10 anos como executivo na Gol. Quando a pandemia veio, 10. Quando você foi. Pois é, pois é. Só um saco. Passou muito rápido. A gente conversou na época. Até contando sobre o que eu tinha de expectativa e tal e até de ansiedade. Quando a pandemia começou, portanto, estava com um pouco mais de 8. A Gol acabou me treinando para boa parte dessa resiliência porque o setor aéreo, ele é apoiado em volatilidade, especialmente no Brasil. Imagina com um setor onde 65% dos seus custos são denominados em dólar, em moda estrangeira. Veja a variação cambial desses últimos 8 anos. E tem dois problemas. O custo de querosene e manutenção de dólar. Manutenção de aeronave, aluguel de aeronave. Mais a malha que estava prejudicada. Então, é um setor onde você está acostumado com volatilidade. É um setor muito sensível à variação macroeconômica, a PIB. Então, tinha uma dose ali de imprevisibilidade que a gente já estava acostumado. Mas, meu, 100% de imprevisibilidade, isso é absolutamente angustiante. Porque nesse paralelo pobre que eu estou tentando fazer aqui com uma prova de longa duração, uma coisa é você não saber exatamente o que você tem de suprimento vai funcionar, se a temperatura realmente lá na montanha vai estar muito mais baixa, se você está... A outra, eu quero saber o seguinte, isso aqui é uma prova de 50K, de 500K. Ali naquela estrada, eu estou indo, visibilidade zero, eu estou indo no penhasco. Isso é muito angustiante, cara. Kaqui, você falou que fez 10 anos de gol este ano. Você está com... Vou fazer, vou fazer em junho do ano que vem. Junho do ano que vem. Então, são nove anos e meio. Você tem 47. Você entrou como presidente com 38. É. Para quem não sabe, o Kaqui foi o diretor, ele começou a carreira na Volkswagen, depois ele vai contar que não vai ter tempo, é curto. A gente quer me ligar para o esporte, mas ele começou a carreira como estagiário na Volkswagen e foi o executivo mais novo a se tornar diretor dentro do grupo Volkswagen. Depois ele foi expatriado para a Alemanha, morou em Berlim, na sede, e depois voltou para o Brasil como presidente da Audi, no auge, a Audi entrando no auge da Operação Brasil. Com 38 anos, você vira presidente da segunda maior companhia aérea do Brasil, que depois virou a primeira maior companhia aérea do Brasil. Como é que faz isso? Porque isso é performance na veia. Como é que faz um negócio desse? Eu ia adorar te falar, cara. Adorar. Ia ser um maior orgulho, assim, eu te dizer, putz, eu fui agraciado com o nível de inteligência superior. Infelizmente, eu não posso dizer isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não ia dizer nada que não. Eu não ia dizer nada que não. Cara, eu... Eu conheço ele, eu acho que sim, tá? Ele é humilde, mas... Gentilidade da tua total, generosidade, mas... É uma combinação, cara, de um determinado... Olhando a trajetória desde lá de trás e sem fazer isso uma conversa longa. Eu sofri de classe média baixa do ABC. Mas... E hoje isso... Hoje não, ao longo desse período, teve esse mas. Eu sou branco e homem. Eu faço um paralelo, só para fazer uma retrospectiva das diversas sortes que eu tive nesse período, nessa trajetória. Eu não posso atribuir qualquer êxito, ou descrever qualquer êxito desse período, sem fazer a menção a esse aspecto que ele é tão ou mais relevante que todos os demais. Da minha escola pré-primária, praticamente... Acho que 15 pessoas. Quatro morreram. Três foram mortes violentas. Caramba! Não por acaso, eu acho, não é coincidência, que desses três, dois eram negros. Da sua escola? Da minha escola pré-primária, de Santo André, dois fizeram faculdade, eu e mais um amigo. E desses, cara, dos dois, esse amigo tem até um cargo legal, é um executivo numa rede de automóveis. Mas eu vejo o que aconteceu com os outros dois, com o resto do grupo, com os demais colegas, homens e mulheres. O que eles fazem, o que eles pensam, o que eles são, o que eles têm de nível de inteligência, não tem uma explicação direta que não já deixar evidente essa diferença na linha de partida. Realmente se tem mais oportunidades, isso é claro, é evidente. Segundo ponto, e aí eu acho, daí advém a visão utópica, desejável, que eu acho que o que a gente precisaria mais priorizar é a ideia de oferecer para todo mundo, até os 17 anos, independentemente de gênero, de raça, as mesmas oportunidades. A partir daí, cara, cada um... Só dos leões. Mas até os 17, é muito injusto que não se tenham essas oportunidades. Os meus pais, que eram na fase de adolescência, tipicamente, aquele sacrifício contado mesmo, para pagar a escola de inglês, para eu fazer tecnologia eletrônica do segundo grau. E eu fiz, nesses três anos de colegial, da época era colegial, ensino médio, mas os oito anos do ensino básico, então, portanto, 11, eu fiz, nesses 11 anos, nove em escola pública. No colégio público. Caramba! Por falta de grana da família. Falta de grana e, ao mesmo tempo, escolas boas. O Brasil tem, cara, por menos que isso fosse aparecer, tem muita coisa boa na região de ensino público. Poderia ser muito melhor, com a alocação certa dos recursos e tal. Mas nesse período, da escola primária até os meus 17 anos, quando entrei como estagiário na Volkswagen, as pessoas foram ficando pelo caminho, essa turma. Não estudaram, não puderam, foram obrigados a trabalhar precocemente, não tiveram chance. Não tiveram curso de inglês. Exatamente, o curso de inglês e o curso de tecnologia, que foram as duas coisas que me habilitaram a entrar como estagiário numa multinacional alemã. Esses aspectos que parecem ser detalhes, não são. Do 17 para frente, e aí, acelerando a história, o que veio rápido, cara? E esse foi o segundo fator indutor, eu considero uma sorte, e dessa sorte foi a que eu agarrei. Mas, eu rapidamente saquei o que eu gosto de fazer profissionalmente. Se eu fosse definir um termo genérico, tudo aquilo, cara, que o homem, ao longo da sua existência, transformou de alimento químico em equipamento que serve à mobilidade, à conforto, à performance, aquilo me encanta. Pode ser o relógio cuco na parede, o avião, o automóvel, uma impressora, essas coisas, a engenharia, né, a serviço de uma vida melhor. Você fez engenharia? Eu fiz engenharia, o primeiro curso que eu fiz foi engenharia eletrônica, depois, antes de terminar o curso, migrei para a administração, McKinsey. McKinsey que não é uma top school, né? Não é, e cara, essas coisas, é uma boa escola, mas não é, pô. Não é, USP, não é, GV. Não é, evidentemente que não, e essas coisas combinadas, né, que me fazem dizer, é uma combinação de sorte, porque desse grupo que eu acabei de falar, dois que fizeram ensino superior. E desses que fizeram ensino superior, eu tive o privilégio de fazer concomitantemente ao meu trabalho. E você saqueou rápido o que você queria? E eu saquei o que eu queria, então eu agarrei esse... Não é, o Pelé sacou rápido o que queria, Ayrton Senna sacou rápido o que queria, Guga Kirten ficou na dúvida entre surf e tênis, acabou indo para o tênis porque ele tinha mais talento. E você pega os grandes talentos e eles sacam rápido o que eles querem fazer. Tem três coisas que eu gosto igualmente. Esporte, e na época era futebol, música, e isso que eu descrevi como, na vida profissional, como aplicação. É, se eu estivesse cantando aqui, já sei se eu terei ido embora, eu sou um músico medíocre. No futebol, então, eu era o antepenúltimo a ser chamado. São dois, eu era o último, era o pior que você. Então, e não que eu gostasse mais dessas duas coisas do que o terceiro, mas estava na mesma categoria e, infelizmente, eu tomo uma das três que eu mais gosto de fazer. E até hoje, do futebol foi evoluindo para outros esportes. Então, isso faz realmente uma diferença combinada. Aí o terceiro, cara, o terceiro item é a sorte, sacar o que gosta. Aí, meu, aí é suor, cara. Realmente, o clichê do trabalhar muito para fazer mais sorte. Mas tem essas convenções, não dá para falar só desse terceiro. Não é uma questão, ah, que legal, eu vou chegar. O cara que tem 40 anos de idade hoje, não teve acesso a essas coisas, ele pode saber tão bem quanto eu o que ele gosta, o que ele atrai. Mas, meu, os 40 anos atrás, ele teve muito menos acesso do que eu tive. Fica aqui, esporte, que a gente tem pouquíssimos minutos. Vamos lá, vamos lá. Pouquíssimos minutos. O que você está fazendo? Então, olha, mountain bike ficou primeiro. Aonde você faz o primeiro? Bike, no meio geral, em Bragança. Bragança. Tem muita... A gente vai bastante para lá, para o interior. Tem trilha para caramba lá. Tem muita trilha. Segundo é speed mesmo, ou road, né? Tem muito amigo fazendo, e desde sempre, né? Então, essa turma acaba levando. Você está magrinho. Estou fazendo bastante. A pandemia foi bom para isso. Correndo, né? Está correndo? Estou, porque na aviação, eu estou voando pelo menos duas vezes por semana. Se você realmente quer manter um esporte com disciplina, só dá para ser corrido. E é um prazer. Você gosta de correr? Gosto de correr, e eu acho que eu conheço as cidades porque eu corro. Os lugares que eu vou porque eu corro. É muito bacana. E depois vem um bloco, cara, daquele coisa assim, no final de semana, o que você me chamar, eu vou fazer. É jogar... É ter futebol, nós vamos jogar. Tênis, vamos jogar. Eu adoro esporte. Agora é 20 tênis, né? 20 tênis. Todo mundo está jogando 20 tênis. O kite que você está fazendo. E kite, cara, eu sou muito pato, muito cru. Falam que de 20 horas no kite para você ficar em pé, né? Completei. Estou em pé, mas com 14 horas. Então, vou para um lado, caio de novo. Você faz transição já? Mas tem que... Direto, eu faço acidentalmente. Tá bom. Conscientemente, não. Está orçando? Estou orçando, mas também acidentalmente. É do tipo... Sabe quando você percebe que está orçando? Eu caio, que é muita emoção. Eu falo, não é possível. Eu estou alterado. Eu não estou controlando isso. Eu não sei por que esse resultado está acontecendo. Você já vai... Enfim, e aprender é muito legal, né, cara? Muito. E é um esporte de adrenalina, é perigoso. Super, cara. Tem o seu risco. Mas é um esporte que dá para aprender velho, né? Isso também é bom. Eu acho que é bacana. Paulo, obrigado, meu. A gente está super em cima. Dá para ficar mais meia hora aqui. Dá para trazer uma cervejinha, hein? Fica aí. Adorei. Obrigado pelo convite, meu. Imagino. Obrigado a você mais uma vez. Tamo juntos. Muito prazer. Muito prazer. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Paulo sempre traz uma mente inquieta, brilhante, que traz sempre, para mim pelo menos, sempre boas... Que, por sinal, ele é meu mentor. Quando eu tenho uma dificuldade de business, eu ligo para ele e falo, Paulo, e aí, para que lado eu vou? E ele me ajuda, ele me assessora. Valeu, gente. Abração. Abração. Legenda Adriana Zanotto